Não, 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 não! Quem culpa essa gatinha? Resto de vez! Resto de vez! Chiquinha! Ah, na droga, é que eu nunca sei nada! QUEM SABE? JOSS MESMA MENTA JOSS AES AES E... E... Tudo mais Eu prometo que daqui por diante eu vou lhe pagar... 8000?? Gente a merda! Mas eu só sei Jogo 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 ficar pra mim ... ... ... ... ... ... Tchaaaaar! Tchaaaaar! Spera que pende mais poquinha SHOOOOOOSH!